Fala tio Chico, tudo bem? Oi Eric, um beijo Eu queria uma dica sua Pra subir score, meu score foi estragado Ano passado, eu tava trabalhando Em uma empresa de segurança, de vigilante E a empresa meio que deu um golpe Em mim, me fazendo trabalhar dobrado Por um mês E no final do mês me mandaram embora E na rescisão sugaram tudo pra eles Não foi nem justa causa Nem nada, só meteram o louco E inclusive Eu tô com advogado Até hoje, eu tava atrás disso Pra receber esse valor e mais De volta, né E essa empresa já tá toda suja Não sei como eles conseguem Não conseguem trabalhar ainda Mas enfim, aí beleza, eu endividei com bancos E tudo, tive que fazer empréstimos Pra sobreviver, manter apartamento, etc E até hoje eu tô regularizando Só que tá devagar Meu score tá subindo devagarzinho Eu queria saber se tem alguma dica Inclusive eu tenho até medo Porque nessa minha área Eu vejo que muito vigilante roda Tipo, gira, né Não roda, eles giram Eles não ficam no posto Não gostam Não quer trabalhar E às vezes Por causa de alguém Pode ser que a empresa inteira Seja trocada, né Por outra Então dá até medo Financiar alguma coisa Por anos Se que não é certeza Que vai dar certo Mas é isso aí Queria só uma dica de score Ou uma dica de De conselheiro mesmo Sim Um abraço pro senhor Beijo Eric, quando eu for em Campinas Eu quero lhe dar um beijo Um abraço Você é um querido Tá E como Campinas É minha base em São Paulo Com certeza a gente vai se encontrar Deixa eu te falar Eu não sou a melhor pessoa Pra poder falar sobre isso Mas eu tenho algumas dicas Que eu pratico E que funcionam E que eu sei que algumas pessoas Também praticam E isso é senso comum Não tem nada de Diferente do senso comum Primeira coisa É consumir Usar crédito Ou seja Usar o cartão de crédito Fazer crédito Porque por incrível que pareça Pessoas que tem o nome limpo E que nunca fizeram crédito Não tem score alta Não quer dizer que Pelo fato de você Não ter Não ter nome sujo Entre aspas Quer dizer que você vai ter Um score alto Na realidade Quem não consome nada Quem não faz girar Cartão de crédito E crédito Não tem score nenhum Porque não tem Não usa o crédito Então como é que as operadoras As financeiras Vão saber o score De uma pessoa Que não usa crédito Então esse é um ponto Então Sempre usar crédito O que que é? Usar o cartão de crédito Pra pagar tudo Essa é a primeira coisa Hoje os cartões de crédito Principalmente Nubank E Banco Inter Que são as duas Que eu indico bastante Agora eu estou indicando Mais uma Que é o Mercado Pago Todas estão aqui Na descrição Da live De todos os vídeos Do canal Tem todos os links Pra quem quiser fazer O Mercado Pago O Banco Inter Ou Nubank Eu indico essas três Tá bom? Quiser fazer cartão de crédito Conta Não paga nada E ainda não tem anuidade Então usar Esses cartões de crédito Pra pagar tudo Paga Uber Paga Compra de padaria Supermercado Tudo Tudo Porque você está usando crédito Você está fazendo Girar o crédito Então o nome está lá Funcionando como score Essa é a primeira coisa A se fazer Não é financiar algo É usar crédito Pegar o cartão de crédito E usar Esse crédito A seu favor Ou seja Consome Paga lá Tudo Seja Sei lá Pão na padaria Qualquer coisa No supermercado Paga com cartão de crédito Essa é a primeira coisa A ser feita Girar o crédito E girar o cartão E você vai ter cashback A maioria desses cartões Eles oferecem cashback Você vai comprando coisas Você vai tendo cashback Que você pode abater No Uber Eu uso muito cashback Para Uber Então as vezes Eu tenho que fazer Alguns deslocamentos Para pegar moto de teste Algumas coisas assim Então as vezes Eu nem pago Uber Num mês Porque eu uso Eu abato pelo cashback Isso para mim É ótimo Quando eu estou viajando Eu uso o cashback Do meu cartão Para pagar Uber Então para mim É muito bom E sugiro o meu score Agora Para Tá tio Chico Eu vou usar o cartão de crédito Mas é só isso? Não Você tem que pagar Aí vem uma dica É importante você pagar Antes do vencimento Quando você paga Vamos supor que o seu vencimento Seja dia 15 ou 20 Paga 10 dias antes 5 O ideal é você pagar uns 10 dias antes O banco ele vai ver que você está Adiantando a sua dívida Isso aí já aumenta o teu score Sempre Qualquer dívida que você tenha Por exemplo Quer ver aumentar o score? Se você tem um financiamento De veículo Casa Qualquer coisa Se você paga A prestação Do mês E adianta a última Isso aumenta o seu score Porque A financeira Ela vai entender Que você tem dinheiro Para pagar uma prestação E ainda adiantar A futura Então eles entendem Que você vai honrar Com a dívida Então o risco Diminui Eles entendem Que o seu risco é menor O seu score aumenta Para você ter mais crédito Então todo tipo De adiantamento Que você fizer De um financiamento Ou de um crédito Cartão de crédito Também vale Você aumenta O seu score Porque diminui O risco Da operadora financeira Mais um exemplo Você tem Uma dívida No cartão de crédito Que você dividiu Em 5 vezes De 2.500 reais Aí no mês Você paga A tua parcela Do mês Mas no mês seguinte Você teve mais dinheiro E você decidiu Quitar Logo Você quitou logo Antes de deixar Esses 5 meses Seu score aumenta Porque você quitou Mais um Um fator Que faz Você ter Score alto Quitar Quitar dívidas A partir do momento Que você fez Um financiamento E você quitou A dívida Seu score sobe Se você fez Um financiamento De um carro De uma moto E você quitou Essa dívida Depois de 4 anos 12 meses 12 meses 24 meses Não importa Quitou a dívida Seu score sobe E se você pagou Direitinho Fez sempre o pagamento Mesmo que não tenha Pago das últimas Mas pagou sempre No mês Sempre cumprindo O prazo Seu score aumenta Porque você quitou Uma dívida Então Cada coisa dessa Faz o seu score Aumentar Eu sei que Para muitas pessoas Não dá para fazer Tudo Ao mesmo tempo Porque é muito dinheiro E a gente usa o crédito Principalmente o brasileiro Que divide sem juros A gente usa o crédito Exatamente para facilitar A nossa receita mensal Mas Pensem o seguinte Sempre que vocês Tiverem Uma forma de quitar A dívida Façam Uma coisa que eu sempre Ouço Dos investidores Para poder dar dica Para quem está investindo Quem está começando Se você quer fazer Qualquer tipo de investimento Não é comprar a moto Ou carro não Porque moto e carro Não é investimento É passivo Mas se você quer fazer Qualquer investimento Qualquer investidor Ele vai dizer A primeira coisa Que você tem que fazer É Pague suas dívidas Para depois você pensar Em investir Tá bom E fazer dívida Em algumas situações É bom Tá É bom Contanto que você tenha Dinheiro para pagar Essa dívida É o que eu falo Aqui para vocês Você fazer um financiamento Você fazer um Dividir no cartão de crédito Comprar um veículo E dividir no cartão de crédito Fazer uma dívida Não é Não é sempre ruim Como está dizendo aqui O Danilo Rodrigues Crédito é um perigo Eu concordo Danilo Você está certo Crédito é um perigo Para quem não sabe usar É verdade Eu mais jovem Eu já tive problema Com cartão de crédito Eu já entrei no rotativo Já me ferrei Já tive que fazer acordo Já mais velho Depois dos 30 anos Antes dos 30 Fazia essas cagadas Mas depois dos 30 anos Eu aprendi a usar cartão de crédito Hoje eu tenho alguns cartões de crédito Tem cartão de crédito Que eu nem uso Porque também não adianta Você ter 5 cartões de crédito E você Hoje como os cartões de crédito Eles tem Cashback Se você ficar dividindo Seu cashback Em vários cartões Você não vai ter um bom cashback Então você tem que escolher Um cartão Para você ter o cashback O melhor cashback Então hoje Eu tenho um cartão Que me dá o melhor cashback Eu já escolhi um cartão Mas se eu achar um outro Que me ofereça o melhor cashback Eu vou para o outro Então eu vou Eu vou Sempre acumular as minhas compras Nesse cartão Que me dá o melhor cashback Eu tenho um cartão Que me dá mais Mais crédito Que eu tenho o maior limite Eu tenho um cartão Que me dá o melhor cashback Então A gente vai tendo Essa experiência Mas Todo mundo tem que saber Exatamente isso Que o Danilo falou Crédito é um perigo É uma faca de dois gumes Se você não sabe Trabalhar com o cartão De crédito Não faça Porque você pode Se enforcar com ele Porque a partir do momento Que você cair No rotativo O que é o rotativo? Se você tem Uma prestação De dez reais Para pagar Todo mês E você não pagar E aí ele dá Aquela opção Pague dois e cinquenta Você vai se ferrar Porque esse dois e cinquenta Vai entrar no rotativo Que é o juros E esse juros É juros em cima de juros Juros em cima de juros E isso vira Uma bola de neve E no final das contas Em três meses Você já está Com muito mais De dívida Do que você poderia pagar E aí você vai ter Que entrar no acordo E aí teu nome Vai desabar no score Esse é o problema Então o crédito Ele tem que ser usado Com muita 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 Muito critério Tá É legal Principalmente Para os jovens Os jovens não sabem Usar o crédito E não é ofensa Os jovens Porque eu já fui jovem E não soube usar Eu só aprendi isso Quando eu tinha 30 anos Então a dica está aí Para os jovens É um coroa Falando para vocês aqui Usem o crédito Com passimônia Se você não quer gastar Deixa o cartão de crédito Em casa Desabilita do celular Tá Só use para Mesmo que eu diga assim Poxa Usa para comprar tudo Né Mas tem que saber O quanto você vai gastar Por mês Tá Tem que ter essa Essa É Disciplina Essa é a palavra Crédito é disciplina Tá bom E aí essas são as dicas Para você ter um bom Score Tá Quitar dívidas Adiantar dívidas Pagar no prazo Mas principalmente Antecipado Tá E girar o crédito Para você ter score Por isso que tem muitas pessoas Que tem nome limpo Ganham bem Mas não tem um score bom Por quê? Porque não movimentam o crédito Tá No movimento Não usam o crédito E hoje a gente tem vários cartões aí Com cashback Que facilitam a vida Mas Recomendo A todos Usar o cartão Com muita disciplina Só De ripple Ou Or Tudo Ou raph